Boa tarde, Brasil! Boa tarde, meu povo! Eu sou o Jorge dos Brasil, editor da revista Minha Novela, do site Mais Novela. Hoje vou conversar com essa atriz que já está aqui, Daphne Bozás, que é essa atriz incrível que fez a Bené de Malhação. Tem uma carreira bacana no teatro, fez outras coisas bem bacanas na TV também. E está para estrear a série As Five e Nos Tempos do Imperador. Então vamos conversar com ela sem perder tempo, porque a gente pisca, passa o horário do nosso papo. Cadê a Daphne? Tinha visto a Daphne aqui? Daphne, cadê tu? Daphne. Ué, gente, cadê a Daphne? Daphne, você não estava aqui, menina? Te vi ainda agorinha? Pera, que eu vou caçar a Daphne aqui, tá? Achei! Não, achei. Eu sempre oro para a Nossa Senhora dar boa conexão para ajudar, porque não é fácil lidar com tecnologia, não. Mas eu acho que eu já chamei para a Vardão de conexão. E olha... Oi! Estava conectando Wi-Fi e... Não, tecnologia, né, menina? Não sei, você é uma menina, então ele cresceu na era da tecnologia. Eu sou mais de época. Então, assim, a tecnologia é sempre uma questão nessa hora. Vai conectar, não vai conectar, vai conectar, não vai conectar. Conectou. E aí eu passei o roteador para cá e, enfim... Por enquanto só no 4G. Daqui a pouco se trabalha porque conectou Wi-Fi e está tudo certo. E vamos! Querida, obrigado por você ter topado esse papo com a gente. Há muito tempo que a gente estava querendo conversar com você. Então, muito obrigada por você. Imagina, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Seu Pão Clube está em Pouro Horosa. Estão há dias me mandando mensagem. Há dias. Eles são muito fofos, muito fofos. São, são. Eles são demais. Aí, ó, o Portal Asfazes, já está todo mundo aqui. É muita gente, menina. É muita gente. E, assim, eu geralmente já entro direto falando de carreira. Mas, com você, eu quero falar um pouquinho dessa sua vida na pandemia. Porque você tem um baby em casa. Sim. Dove ter os lados... Claro, né? Como tudo na vida tem lados positivos, lados negativos. O positivo é que você está sendo uma mãe em tempo integral. E isso é uma coisa que vai levar para a vida dele, né? Essa vivência. Mas tem algum momento, assim, que você fala... Tá, vou estar aí correndo. Olha, vários, né? Vários. Mas, na verdade, é... Ah, esse lado... Realmente, a gente... Eu fiquei... A gente conversa muito, né? Eu e o Gustavo, que é o meu marido. A gente fala, caramba, se não tivesse a pandemia, a gente estaria trabalhando que nem loucos. Porque a gente tinha falado, não, esse ano vai ser um ano de trabalho. Porque o ano passado, eu tive a licença maternidade. Depois eu gravei as five, mas... A gente falou, não, esse ano a gente vai trabalhar pra caramba, retomar, né? E engatar de volta, né? E aí veio a pandemia e falou, não, gente, vocês vão ficar em casa com o Caetano. Tem que ir ficar em casa mesmo. E aí a gente se viu, assim, meio que... Caramba, se a gente estivesse trabalhando, a gente estaria perdendo muita coisa. Que a gente viu, assim, ele se desenvolvendo, começando a falar, comer sozinho. E se a gente estivesse nessa loucura, a gente ia estar aproveitando outras coisas. Ia estar em mais qualidade também, porque ao mesmo tempo a gente está mais cansado, querendo ou não. A gente está 24 horas, chega um momento que a gente não quer mais brincar. A gente quer ficar deitado e ele quer brincar e tem energia. Então tem dois lados, né? Mas tem sido bom, assim, tem sido bem gostoso. Mas tem vários momentos que a gente quer estar cansado, assim, mesmo. E quer sair, e quer tomar um ar, e ver um outro lugar, e ver outras crianças. Eu acho que tem vários momentos que isso é o que pega mais, assim, pra gente. Porque a gente vê que ele deita no chão, assim, agora ele está fazendo isso. Ele deita no chão, assim, tipo assim, não aguento mais. E a gente não aguenta, sabe? Dá uma dói. A gente fica tentando criar um monte de brincadeira, mas... Tem uma necessidade do novo, do contato com o outro, que não tem, né? E aí a gente se reinventa, não tem muito o que fazer. É, não, e assim, a vida de atriz é uma vida muito corrida. É uma vida de muitas horas fora de casa. E a vida de chefe, cozinha, seu marido é chefe, né? É uma vida igualmente pesada, né? É. Então, assim, o Caetano, uma hora, vai falar assim, obrigado, pandemia. Porque o Tito, sabe? Porque eu sou uma criança... Ainda mais nessa idade dele, ele está com um ano e oito meses, né? Então, eu acho que é uma idade que faz muita diferença estar com os pais perto, sabe? Eu e o Gustavo, a gente sempre, mesmo quando eu estava gravando, o Gustavo tentava estar com o Caetano. A gente sempre tentou estar o máximo que a gente pudesse. Se não estava um, está o outro, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre colocou na nossa cabeça. Alguém vai abrir mão um pouquinho e o outro vai ficar mais um pouco. Mas, com certeza, esse primeiro ano junto, assim, esses dois primeiros anos junto com ele, eu acho que vai ter um reflexo grande aí pra vida dele, quando ele crescer. Com certeza. É bom, né? A gente está criando ele ali mesmo, com toda dificuldade, com todo dia a dia. Isso é muito legal. E é muito cansativo também. Porque você não tem pra quem falar, pelo amor de Deus, fica aqui um pouquinho. Não tem. Deixa eu dar uma volta, né? Você não conseguiu encontrar sua mãe ainda, a Ivete? Ou você já conseguiu? Não, ela veio. Ela veio, não. É, a gente... Porque você fez o Brasil chorar naquele encontro com o Fátima Bernardo. Eu falei, cara, eu tenho um aqui confidencial que eu não esperava, né? Porque não era no Faustão. Eu falei, gente... Mas... Ah, foi... É, foi muito gostoso. Foi muito bom. A surpresa é tão... Ainda mais nesse momento, né? Que realmente a gente não estava se vendo. E a saudade. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Foi uma surpresa boa. Mas ela veio pra cá. Ah, foi muito lindo. Ela ficou seis meses, né? Sem vir pra cá. E foi o maior tempo na minha vida, nesses 28 anos, que a gente ficou distante. Porque, no máximo, foram dois meses, assim. A gente nunca ficou tanto tempo longe, sabe? Aí ela veio de avião, mas ficou de máscara. É uma situação muito complicada. Passando álcool em gel, trocando máscara. A gente tentando fazer o máximo que dava pra se proteger. Mas, enfim, né? É uma situação que... Tem hora que você não está com o nosso alcance. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas tem uma hora também que não tem mais o que fazer. Já fiz tudo. Já me preveni. Aí também tem uma hora que você tem que dar uma relaxada e não pegar pra Deus. Porque, senão, tira, né? É, a gente começa a enlouquecer, né? Foi o que a gente falou. Ela não vê o Caetano. Era assim, tinha saudade minha, claro, dela. Mas eu acho que é muito importante pra ela e pro Caetano, pra relação deles. Poxa, eles não se viram há seis meses. Ele tá mudando, mudou muito em seis meses, né? E aí, ela veio pra cá, mas a despedida foi muito pior. Porque agora vai ser ainda mais difícil. Cada vez parece que vai ficando mais difícil de se ver. Porque não tem... A gente não sabe quando isso vai passar. E aí, começa a liberar e todo mundo começa a correr um pouco mais de risco. E aí, a gente fica com medo, né? Por ela, pelo Caetano, por todo mundo, né? Então, e ela mora com a minha avó, eles moram no Paraná, né? Então, é muito longe. É difícil vir, é complicado. É, não. Eu imagino. Mas vocês também, você e o seu esposo, vocês não pararam, né? Porque eu tava lendo uma matéria. Vocês têm um restaurante em casa. E que vocês estavam fazendo delivery. É isso mesmo? Não, a gente... A gente... O Gustavo... A Casa do Araújo, como é na nossa casa, tem a comida que ele faz e que é super gostosa. Mas a grande ideia da Casa do Araújo são os encontros, né? Então, as pessoas virem, sentarem, confraternizarem, compartilhar a comida. Tipo, são tipo tapas espanholas a ideia, sabe? Então, fazer um delivery dessa comida, não sei se chegaria onde a gente gostaria, sabe? Porque a ideia é além da comida. Sim. E aí, com o Caetano aqui, é muito difícil fazer as coisas. Porque ele quer ficar com a gente. Então, quando o Gustavo se assentava um pouquinho mais, ele já queria o Gustavo. Então, é difícil, assim. E aí, a gente fez... O Gustavo sempre fez cerveja aqui na casa. Então, a gente fez um pouco da cerveja dele, vendeu para os amigos, deu para os amigos experimentarem. Mas, assim, para não perder a ideia de estar criando. Mas também foi um momento que isso não bastou mais, né? Então, a gente está com o restaurante fechado agora, até passar a pandemia. Realmente não vai voltar antes de ter uma vacina ou de ser super seguro, né? Então, não tem como voltar porque é na nossa casa, é pequeno, são poucas pessoas. Então, a nossa ideia agora é estar totalmente com o Caetano mesmo. É estar focado na criação dele. E na expectativa que passe tudo logo, assim. Torcendo mesmo para a gente voltar a trabalhar e fazer as nossas coisas. Claro que a cabeça fica pensando em pratos para quando voltar, ideias, drinks. A gente tem várias ideias, mas, por enquanto, estamos em casa. Não tem muito o que fazer. E, assim, você vai fazendo os tempos do Imperador. Não gravou nada, porque você é só da segunda fase. Mas aí você está aproveitando o tempo para estudar, para buscar mais artifício para o seu personagem. O que você está fazendo em relação a você, a você atriz? É, eu estou... Eu ia... Exatamente no dia 16 de março, que foi quando começou a pandemia, eu ia começar o trabalho. Eu ia para o Rio, exatamente nesse dia, e eu ia começar a preparação. Então, eu só tinha provado a roupa, assim. Tem os textos, mas tem muito pouco ainda de quando a minha personagem entra. Eu não tenho muito, assim. Conversei com os autores, então eu sei um pouquinho. Mas, ah, eu estou lendo, vendo filmes mais de época, que remetem àquela época, para entender um pouco como que eram as mulheres. Porque a minha personagem, ela vai ser uma mulher muito... Muito... De uma época em que ela não tinha estudo. Ela não vai saber ler. Ela vai morar numa fazenda. Então, o universo dela é aquela fazenda. Então, ela não tem muita perspectiva de mundo. E como a irmã dela, que é a minha amiga Gabi, que fez As Five comigo também, que viajou, já é mais... Tem um empoderamento já dentro dela. A minha personagem, não. Já é uma mulher clássica daquela época, assim. Apesar dela não ter os modos, né? Da época. Ela tem os modos mais bruscos, porque ela trabalha na fazenda. Então, eu tentei buscar um pouco de referências, assim, desses lugares, né? Desses lugares onde a informação é muito diferente do que nas capitais, né? Onde acontecem as coisas. Então, eu tô vendo muitas coisas, lendo livros, mas... E tô fazendo uma fono. A Globo, ela... Eles têm uns fonos, uns profissionais, né? Então, eu sempre tô trabalhando mais esse lado da voz, buscando outras maneiras de falar. Até porque a Benê, ela tinha uma maneira muito específica de falar. Então, tentando quebrar isso pra uma outra personagem. Tentando me reciclar mais enquanto atriz também, sabe? Porque, como eu ainda não tinha começado o trabalho, ainda tenho poucas coisas do que eles vão querer, pra onde vai, né? Então, tô tentando me reciclar mais. Enfim, ver coisas que me inspirem, sabe? Meio que por aí, assim. Mas você tá se botando algum tipo de cobrança? Porque, assim, a Benê, ela é uma personagem... Ela já tá... As cinco, né? Já estão na antologia de Malhação. As cinco são incríveis. Mas a Benê, ela tem características físicas, emocionais, muito marcantes, muito marcantes. A sua interpretação foi de uma delicadeza. Então, assim, você precisava mesmo, eu acho, realmente, de fazer uma personagem radicalmente oposta à Benê. E, pelo visto, a Dolores é muito assim. Então, você está se botando em uma cobrança pessoal que você tem que fazer outra coisa que seja completamente diferente da Benê. Tem essa cobrança? Ah, eu acho que a gente... Eu acho que a gente... Eu sempre tenho, né? Eu sempre tenho qualquer personagem que aparece. Eu sempre quero criar algo bem diferente. Tentar trazer uma outra coisa diferente do que eu fiz. E a Benê foi isso, né? A gente ficou um ano fazendo a Malhação. Então, um ano fazendo a mesma personagem. Quando eu fui me despedir dela, eu falei... Caramba, eu vivi mais tempo de Benê do que de Daphne. Então, como é que eu preciso me livrar da Benê? Aí vem a série e fala... Não, você vai voltar a fazer a Benê. Então, eu falo... Caramba, agora tem que retomar a Benê de novo. Em outra fase da vida. Porque ela vai estar bem diferente da novela, na série. Mas é a mesma personagem. Tem a mesma essência ali, né? Mas tem... Ah, e fazer uma... Eu acho que fazer uma novela de época... Isso já é um grande... Já é uma grande mudança. Vai ter uma grande mudança. Ela é do Recôncavo Baiana. Então, ela vai ter um sotaque que eu ainda não sei. Que é uma coisa que eu nunca trabalhei. Então, é uma coisa que eu estou super... Até ansiosa e nervosa também. Porque eu nunca fiz. E... Então, eu estou louca para... Enfim, para experimentar. Enfim, para experimentar isso também. Porque eu acho que já dá um outro lugar. Um outro sotaque. Esse trabalho na voz que eu já estou fazendo na Fono. Que é tentar falar de uma maneira... Que a Benê fala muito para o Zardinho. E quando você está falando assim também. Então, como quebrar isso? Ai, eu estou louca para voltar a trabalhar, né? Eu acho que todo mundo que... Todos os artistas estão com vontade de criar. E alguns estão criando, né? Fazendo séries em casa. E é incrível. Mas a gente... Com a demanda do Caetano é tão grande, assim... A gente fica tão cansado que é difícil, assim... Fazer alguma coisa... Se reinventar ainda mais, sabe? Porque a gente está se reinventando todo dia enquanto pais, sabe? Tinha uma fase bem crucial, assim... Esses primeiros anos. Então... Ai, eu estou louca para voltar a trabalhar também. Para ter esse movimento. Eu nunca parei de trabalhar, né? Desde de novo, eu comecei muito cedo a fazer teatro. Então, é um momento bem diferente na vida. Assim, você está em casa. Uma rotina de casa, né? É... É... Desesperadora, às vezes. Mas, às vezes, é bom você poder... Eu te entendo. É... Mas, é o jeito de sobreviver, eu acho. Entendeu? É um jeito como o outro. A gente quer acabar bem, mas tem dias que você não consegue ter ânimo, assim... É uma coisa muito doida isso que a gente está vivendo. A gente não quer viver o tempo. É Black Mirror, por isso que a gente está vivendo hoje. Sim. É muito doida. É muito. Ninguém ia imaginar, né? Ninguém ia imaginar isso. Não. A gente vê aquela coisa de... Ah, é tão exagerado. Meu Deus, nada. Nada é exagerado. Não há nada. Eu sempre brinco com isso. Não há nada que a ficção tente fazer que a vida real não faça melhor ou pior. É... Entendeu? Porque a gente acha muito louco, mas a gente está caminhando cada vez mais, né? Para isso, né? Essa coisa de um celular, de uma câmera, de... Você vê, é isso, né? A tecnologia. Mas mesmo assim, com tanta tecnologia, a gente ainda não achou um jeito de acabar com esse vírus. É impressionante. Eu estou rindo, porque tem gente gravando aqui que a gente está fazendo essa live na hora de malhação. Nem ocorreu. Entendeu? Gente, eu também... Porque a gente falou, e é verdade, né? A gente falou... Mas, gente, vocês podem assistir no Logoplay. Dá para assistir no robôs. Ah, e aí, Luísa Fabrício. O que é o nosso? O que é o nosso? Não entrou. Ela falou o seguinte... Estou vendo malhação. Que acabou, acabou a propaganda. Ela está lá e cai. Isso mesmo, Luísa. Fica aqui e vai... É... Daqui a pouco acaba e vem todo mundo para cá. É isso aí. E assim, eu achei bem divertido. Que lá no Exame Esperador, você vai ser irmã de Gabi. E Gabi, ela é minha espécie de idade. Isso é bem bacana. É mais um braço dessa parceria de vocês. A Islaine está na novela, mas se eu não me engano, é só na primeira fase, né? No Volco Contracenar. Ou a Islaine é segunda? Não, ela está na segunda também. Ela está na segunda. Ah, eu achei que você está na primeira. Pelo que eu li, assim, pelo que eu vi, ainda não tem nada muito próximo a ela, assim. Mas... Mas ela está no núcleo. Ela tem um embate mais com a Gabi, assim. Elas vão achar que... Ah, é legal isso, né? É. Esses encontros de vocês vão durar muito tempo ainda, né? Porque são cinco, cara. Cinco, três, vão durar, vão se reencontrar muito. E tem também, eu li uma história muito bacana, que na trama Dolores, ela é prometida, muito jovem, em casamento ao Tonico, que é papel do Nero, que é uma pessoa que te conhece desde 11 anos de idade. É. Então, você já tinha contrassenado com ele, não? Não, porque na época, foi a primeira peça que eu fiz em Curitiba, ele fazia direção musical. Ele era músico, né? E depois, eu acho que ele engatou mais na atuação. Mas no começo, ele tinha uma banda lá em Curitiba. Então, eu ia nos shows. E em 2014, quando eu o conheci, ele fazia a composição musical, né? A trilha da peça. Mas eu conheci ele e não foi contrassenado. Foi, imagina, uma outra época. Eu tinha 11 anos, né? E agora vai ser muito bom, porque a gente tem muitos amigos em comum, muita história, né? Que se entrelaça e, enfim... Eu acho que vai ser muito legal. E tem uma intimidade, né? Que eu acho que isso é legal, de estar com a Gabi ou com a Slyne. Então, a gente tem uma intimidade ali que é muito bom, né? Apesar de ter novas pessoas, mas é legal você saber que está aquela pessoa ali que você já conhece, que tem um porto seguro perto, assim. Então, eu acho que vai ser bem legal. Vai, vai sim. Uma questão bem conturbada, né, deles dois, porque ela é muito mais nova, ela não quer casar com ele, ela não gosta dele, né? Mas ela foi prometida, né? O pai dela queria que os negócios da fazenda continuassem. E a irmã foge, ele ia casar com a irmã, e aí no final, ela que tem que casar. Então, ela fica muito brava até com a irmã, porque fugiu e abandonou ela. Então, não são histórias leves, são histórias bem tristes, a dela. Ai, que bom! A Bennett tinha histórias tristes também, mas depois muitas conquistas. Eu acho que a Dolores também vai por esse caminho, por um lado. Mas bem diferente, muito diferente. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Porque o Nero é um ator, gente, diabólico, assim. Eu acho ele genial. E eu acho que esses embates de vocês vão ser muito bons. A Daphne Bozaski, um dos seus fãs clubes, pergunto pra você assim. Se você prefere nenê ou bunê? Nenê ou gunê? Nenê é todo. Eu não sei do que ela tá falando, eu achei que fosse uma piada interna, não? Explica direito. Bom, eu prefiro gunê sempre. Eu prefiro... Ah, eu acho que é o Nen. Ah, tá, entendi agora. Porque na Slyle, a Benê, ela conhece um outro rapaz. Ah. Uma outra história, um outro momento dela e do Guto. E aí, é isso. O nome dele é Nen. Então, o apelido dele é Nen, né? O apelido dele é Nen. Sabe o que acontece? Esse povo de fã clube, eles são muito antenados. Eles estão lá na frente. É uma coisa impressionante. Eles me contam histórias que eu soubesse, não sei. Então, é isso. Eu sei tudo por eles. Mas é muito difícil escolher, assim. Porque o Nen foi muito importante na vida da Benê. Porque é o primeiro amor dela. Uma pessoa que entendeu, que aceitou ela do jeito que ela era. Ensinou ela a tocar piano. Então, é uma pessoa muito especial e vai ser um amigo dela pra sempre. E o Nen é uma outra relação, uma nova relação, novas experiências, né? Então, é difícil falar qual que eu prefiro mais. Mas eu acho que o Nen vai ser sempre um... Vai ter um espacinho, né? Vai ser sempre algo muito especial pra ela. É um amigo eternamente. Vai ser uma pessoa muito especial, acho. É. Tem muita pergunta aqui sobre as fães. Gente, eu vou pedir pra vocês perguntarem tudo de novo daqui a pouquinho. Porque eu quero ir e voltar um pouco na carreira dela. Porque você fez um trabalho de agricultura que é muito bacana. Inclusive, o Xande tá perguntando o que ele assistia e ele adorava. Que era a Lili. Era a Lili? Era a Lili, né? A Lili, do que mostra de modelo. A Lili, a Lili. Isso. Como foi isso? Você tinha quantos anos quando você fez? Eu tinha 20 e 21. 21 anos. Eu tinha 21 anos. Mas a Lili, gente, eu olho assim na TV e falo... Gente, eu parecia uma criança, assim. Ainda mais com os bonecos gigantes, né? Você parece uma criança, tá? Desculpa. Ainda não. Não tem o que eu faça. É uma coisa. Mas o... Nossa, sua irmã tá aqui. Te mordeu de coração amarelo. Sua irmã, Gabi Mendes de Adolfes, que tá aqui. Mandou um botãozinho amarelo. Também. É. Ah, o que monstro te mordeu é uma série, assim. Foi o meu primeiro trabalho de audiovisual, né? Eu nunca tinha... Sim. Eu tinha feito uns curtas em Curitiba, antes de vir pra São Paulo, né? Porque eu morei em Curitiba até os 17 anos. E aí... Então foi o meu primeiro contato, assim, com câmera, plano de filmagem. E eu gravava muito. Eu gravava pra caramba. Então eu aprendi muito, assim. Muito, muito, muito do que eu sei hoje. E usei muita coisa do teatro. Porque tinha uma coisa lúdica, né? Que eram bonecos, um universo de monstro. Então eu usei muita coisa que eu já tinha do teatro. Uma bagagem já mais teatral. Então foi muito legal. Eu acho que é um projeto, assim... E também é do Cal, né? É do Cal. É do Cal. A parceria antiga. É. E aí depois... Tudo... Não desgrudei mais. Eu e o Cal, a gente sempre manteve contato. E a gente queria fazer uma segunda temporada dos Monstros. Mas são 50 episódios já, né? A gente... É. De seis meses... Tá no Netflix, o Cal. Tá. Tá no Netflix. Gente, assiste. É muito... E passa na TV Cultura ainda. Bom, vai passar eternamente, né? É. O Caetano assiste. Ele adora. Ele adora. As músicas. Ah, gente. É muito bonitinho. Quem nunca viu, assiste. É muito gracinha. É. Tem no Netflix e tem na TV... Passa na TV Cultura. É. Não sei os horários, mas passa direto. Todo dia tem algum episódio. E, assim, aí, nessa sua trajetória, antes de chegar na Bené, tem uma passagem que eu adoraria ter assistido, que você faz, assim, esse espetáculo para jovem, para criança, e fez toda a nudez, será castigada, como genie, que é um dos textos mais, assim, complexos do Nelson Rodrigues, como foi, assim, novisse, mais nova ainda do que nessa época, e já fazer genie no palco? Eu fiz... Na verdade, eu fiz uma das prostitutas que eram do bordel da genie. Não era a genie. Ah, não era a genie. Ah, não era a genie. É, não, não era. Eu acho até que tá... Eu não sei... Eu li isso em algum lugar, esses dias eu me li e acho que tá errado. Não sei quem... Eu não sei onde que eu vi isso esses dias. Na internet. É que eu li em algum lugar, fazendo a pesquisa sobre você. É, então, deve ter sido... Eu tomei um susto. Porque a genie é uma mulher mais velha. Gente, maravilhoso. Não, não. Não, não era eu, né? Eu falei assim, não, tadinha, deve ter sido uma surra de emoção, de... Nossa, não, é... Isso foi quando eu fiz o Antunes, né? Essa época foi quando eu participei do CPT. Eu entrei pra fazer essa peça, que era o Centenário do Nelson Rodrigues. E aí eles estavam selecionando o elenco e eu não falava, né? Nessa peça eu não falava nada. Não tinha uma palavra. Foi a vez que eu fiquei mais nervosa na minha vida de estar no palco. Eu não entendia por quê. Porque, poxa, o Antunes, ele tem uma... Era uma aula, né? Todo dia que eu chegava lá, era uma aula. Os atores fazendo, a linguagem. Então eu aprendi demais, assim. Foi realmente um lugar, assim... Talvez eu não tenha praticado tanto como atriz, assim. Mas eu, como ouvinte, você vendo, você tá vivendo aquilo. Depois eu fiz a assistência do Antunes pro Nossa Cidade. Que foi uma peça que ele fez depois. Só que eu fiquei só pra metade do processo. Porque aí o Antunes deu a louca, mudou o elenco. Um elenco que era incrível. Era o Lee, era o Dina. Marquinhos, uma galera das antigas dele. Aí ele tirou todo mundo. Começou tudo do zero com uma galera nova. E eu já tava lá, já tava há um tempo. E eu queria estar mais no palco, né? Na ativa, assim, né? Experimentando, né? Fazendo. E aí eu falei, ah, Antunes... Mas foi incrível. Foi ótimo. Porque eu fiquei do lado dele. Eu via ele pensando o teatro. Pensando a encenação, sabe? Então, eu acho que isso, só de você ter vivido isso, foi presente. Nossa, eu imagino. E uma abertura, assim, né? Eu não fiz faculdade de teatro, né? Eu sempre fiz peças de teatro. Então, ali eu tive muita coisa de livros, mais... Como se diz? Uma parte mais teórica, né? Então, eu não tinha tido. Era muito na experiência. Então, foi muito importante. Foi muito, muito importante. Não, e assim, agradeço aos deuses da arte. Você sempre fez casamentos... Antunes é um gênio. Eu acho o Cal também um gênio. Então, assim, você sempre tem carterias muito boas, sabe? Sim. Eu falo, eu tenho uma sorte, mas é... Mas é muito... São presentes mesmo, assim. Realmente, ter entrado no Antunes, ter vivido o tempo que eu fiquei lá. Depois de ter conhecido o Cal, assim, como uma porta que abriu, assim, para outros trabalhos, realmente foi até difícil depois fazer outros trabalhos que ele não estava. Porque ele tem um texto muito legal. Um texto que diz muita coisa. E, às vezes, nem sempre a gente pega textos assim e personagens tão interessantes e complexos, né? Então, é muito bom. E aí, reviver essa parceria com o Cal na Malhação foi... Poxa, quando eu fiz o teste para a Benê, eu nem sabia quem que era a Benê. Depois que eu fui saber... Quando eu cheguei no teste que eu soube, assim, que tinha uma galera já fazendo um workshop, e aí eles falaram, ah, você sabe que ela vai ser autista, né? Que ela tem uma síndrome e tal. Eu falei, não, gente, não sei. Não me preparei para esse teste, não vou passar, né? Eu ia te perguntar isso. Você fez teste para ela direto? Porque, geralmente, em Malhação, pelo menos me informaram que era assim, o grupo reunia e faziam testes. E aí, os diretores, o autor, o próprio Adelomelo me contou um pouco disso, a Manoel Jocumina também, que eu entrevistei hoje aqui, falou, aí a gente vai distribuindo os personagens. Você não, você vai fazer teste para a Benê. Sim. Porque o que aconteceu? Eles estavam fazendo esses grupos, realmente eles fazem, e aí eles vão trocando, porque às vezes ele olha para você e fala, putz, você vai fazer tal personagem, mas chegando lá, na verdade, você cai bem num outro, porque aí eles acham outra pessoa, é um grupo, né? Na verdade, eles fecham um grupo mesmo, né? Tem tudo uma logística, não quer dizer que você é melhor ou pior, né? Se você passou ou não, né? Sim. Mas para a Benê, eu recebi o teste para a Benê. E aí eu fui lá naquele dia, estava todo mundo fazendo teste para esse workshop, né? Era tipo um workshop. E eu cheguei lá só para fazer esse personagem. Até todo mundo me olhou, tipo, quem que é ela, né? Que não estava aqui, vai fazer esse teste. Ela nem sabe quem é, nem era Benê, eles usavam outro nome. Até a gente vai falar disso, vai ter um documentário das Fives, que eles vão lançar agora. São quatro episódios. Vai ser agora em setembro, não sei o dia. E aí a gente vai comentar sobre isso, vai ser bem legal reviver, até coloquem a cena. Mas foi isso que aconteceu. Aí depois eles me chamaram para um outro teste, e aí nesse teste eu participei dessa troca. Aí eu fiz outros personagens, mas depois no terceiro teste eles já me jogaram para a Benê, e com uma outra menina que fazia personagem para a Keila. E aí eles estavam testando as duplas para ver quem que combinava com quem, sabe? E aí eu fiz quatro testes para a Benê. Eu fui assim, eu acho que a última a ser escolhida, porque eu fui escolhida numa... Tipo, eu fiz um teste numa semana, tipo, na segunda, e começava na outra segunda. Os ensaios. Foi bem... E daí eu já estava assim, não passei, já era. E no final foi. Sexta-feira, oito da noite, o Guigobi me liga, que é o produtor de elenco lá da Malhação, e das Five também. Ele liga e fala assim, Daphne, a gente queria te convidar para fazer a Benê. Começa segunda-feira, você sai um mês aqui, e você vai morar no Rio de Janeiro. Eu falei, xin, como assim? A gente acabou de mudar aqui para casa, de começar a morar com o Gustavo. Mudou, a vida foi se encaixando, né? Tô doido. Não, e eu imagino, você que é uma atriz de teatro, que a questão da construção do personagem, quando assim é tão importante, eu imagino a sua... Como você ficou para pegar a sua estreia numa novela, numa personagem tão difícil, que tem sempre uma linha muito pleno e que não pode ser ultrapassada, porque dependendo do que você fizer, podia cair numa caricatura, sabe? Sim, sim. E era assim, como foi isso, esse turbilhão que passava dentro de você? Como você trabalhou isso? Como é que você foi dirigindo isso? A gente teve uma preparação muito com a Laís Corrêa, que foi a nossa preparadora na Malhação. A gente foi muito assim, jogos teatrais, a gente não pegou texto, não fez ensaio com câmera, nada nesse processo de criação. Depois que ela foi falar, então a gente foi recebendo aos poucos, assim, então a gente não tinha dimensão, sabe? A gente não tinha dimensão do que era aquilo. Eu acho que a gente só foi ter a dimensão mesmo quando estreou, quando a gente viu, tipo, vai estrear, daí teve coletiva de imprensa, aquela coisa que a gente falou, meu Deus, que poder isso, porque, né, é Globo, entrevista, e foto, coisas que a gente nunca tinha vivido, nem nos monstros, não tinha sido tanto, assim, né? Acho que a Malhação tem uma potência muito grande, essa coisa jovem. Os jovens querem saber, um engajamento, né? Então, foi uma surpresa, assim, então eu acho que a gente foi construindo muito aos pouquinhos mesmo, até o Paulinho, assim, ele sempre falava, vamos fazer menos, e aos pouquinhos a gente foi colocando as características marcantes da Benê, porque ela era uma menina sozinha, solitária, ela não tinha amigos, então, como que é uma pessoa assim, e depois ela tem amigos, ela vai se transformando, né? Então, foi muito legal, assim, que a gente pode, junto com a novela, ir criando a personagem, e vendo que caminho ela ia tomar, e o público, né? A aceitação das pessoas que são, que estão no espectro autista, o que que eles estavam achando, e aí, conforme eles foram falando, não, é isso aí, a Benê é que nem eu, eu fui indo, né? Aí você vai, aí, foi muito legal, eu recebi muita mensagem, assim, até recebo até hoje, assim, de mães, que falam que começaram a entender melhor os seus filhos, ou até uma amiga minha falou assim, caramba, a minha filha já era muito parecida com a Benê, e agora eu tive o diagnóstico, e ela é minha amiga desde Curitiba, assim, há muito tempo, então, você vê como que é legal, assim, realmente abre a cabeça de muita gente, e vê que também o autismo tem vários níveis, né? Não é só um grau elevado da pessoa que não fala, que não consegue interagir a Benê, ela consegue interagir, ela vai trabalhar, ela vai ter uma relação, né? Então, é uma pessoa que tem algumas dificuldades, mas como todo mundo tem dificuldades, né? A gente tem, mesmo estando no espectro autista, não, né? É, e é muito bacana, porque deve ser mais bacana ainda quando você faz um trabalho, você vê que esse trabalho ultrapassa a mera, mera não, não se chama mera, mas a mera gramaturgia, que ele tem, ele vai para uma função social muito importante, que foi exatamente isso, eu conheço gente que, de entenda, tinha filhos com as dificuldades do Benê, que não sabiam o que eram, e também tinham medo de descobrir, porque, às vezes, uma desculpação, um diagnóstico, afeta, ao estímulo, ao medo, e aí vendo a novela, vendo a Benê, uma menina que foi conquistando tantas coisas durante essa temporada, devagarzinho, no ritmo dela, com os medos dela, com as fugas dela, mas ela foi conquistando. E aí, a gente falou, abriu a cabeça. Sim, e a gente, poxa, quando eu falei, caramba, como é que eu vou fazer a Benê? Eu não tinha contato com autistas, e com, falei, como é que vai ser? E depois eu fui vendo que tinha várias pessoas que eu já conhecia, que eram autistas, e como isso foi se aproximando de mim também. Muitas pessoas falaram, não, eu tenho um sobrinho autista, e compartilhando história, e... Mas eu acho que isso que foi o legal da Benê, assim, é abrir a cabeça para quebrar um preconceito que a gente tem, que o autista está distante, e não está, está muito perto, tem vários graus, e acho que a gente tem que saber respeitar a independente, a diferença, né? Eu acho que o cara... A diferença é a diferença. É, então, são pessoas diferentes, essas cinco meninas, no mundo que elas viviam, elas, a Ellen e a Keyla, já estudavam com a Benê, e elas não falavam com a Benê, entendeu? Mas, assim, elas são diferentes, teve um caso, aconteceu o nascimento do Tumico, e mesmo com as suas diferenças, elas se tornaram muito amigas, e os universos delas se transitaram, então, eu acho que isso que é o legal, às vezes a gente, o que é diferente da gente, a gente não se relaciona, né? E ali elas conseguiram se relacionar, e tem as brigas, porque a diferença tem o atrito, mas isso é uma amizade, a Benê sempre fala isso, que eu acho muito bonito, que uma amizade verdadeira encara tudo, né? Mas em cima de uma... Porque a briga é normal, né? A gente discorde das coisas, mas as amigas são para sempre, ela sempre fala isso, eu acho que isso é muito bonito dela, porque ela tem essa lealdade, né? Isso também é uma coisa... Não, e tem... E tem uma menina aqui chamada... Ah, será que eu perdi? Não, Gabriele Neves, 94, ela conta que ela tem o mesmo tipo de autismo da Benê e sofreu muito bullying na escola por causa disso. Ah, legal, Gabriele, vai cair no seu depoimento, espero que a Benê tenha te ajudado, ajudado principalmente os seus amigos de escola a entenderem que não era que você era um pouco diferente, que você não merecia o mesmo respeito, nenhuma consideração, mesmo carinho, mesmo aperto. Tomara que tenha sido... E a Benê também falou muito do bullying, né? Porque ela sofreu muito bullying, a gente mostrou isso na Malhação, e a escola é uma fase muito doida, né? Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso, é muito cruel, né? Porque a criança, os adolescentes, eles não têm a noção do perigo, do quanto aquilo afeta o outro, é uma brincadeira. Então, eu acho que é legal a gente abrir, ainda mais numa televisão aberta, que é a Globo, que tem um alcance em muitos lugares, assim, você abrisse essas discussões em lugares que as pessoas nem pensariam nisso, né? Então, cara, eu não vou mais fazer aquilo com aquela pessoa porque ela pode se magoar, se machucar. Então, eu acho que é legal. E aqui tem muita gente falando nem tão jovens assim a gente assistindo. Várias pessoas, ó. Tem uma amiga minha que já é até mais velha que eu que assiste, tá assistindo de novo a Nina. Tem a Voz, que querem entender os netos e entender melhor, porque é uma mudança de geração, né? Então, eu vejo que tem muita gente, não só adolescente, que assiste, até pra se informar, ver como é que tá pensando, o que se passa na cabeça dos jovens de hoje, né? E eu acho que o Cal conseguiu trazer isso muito legal, né? Na malhação, assim, a realidade, né? De vários jovens, né? Jovens da elite, jovens da periferia, que quando se mistura o que que acontece e como que, enfim... Não, foi maravilhoso. E é bom a gente rever agora e ver como foi incrível na época, como continua incrível e eu acho que essa malhação vai ser uma malhação como aconteceu com Vale Tudo. Pode ser exibida daqui a 10 anos, vai ver como é infinita a luta pela igualdade. É infinita, ela vai melhorar, vai melhorar, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente pode se evoluir, pode crescer. Eu acho que ela vai ser sempre muito atual. O resultado foi um M, né, bebê? Beijinho no ombro, já tem um M. A pessoa já chega com um M, entendeu? Não é... Imagina o motocicólogo. Vocês foram? Não, a gente não foi. A gente queria ter ido. Caetano tinha, acho que, três meses na época. Era em abrigo, três ou quatro meses. Eu falei, eu levo ele, vamos. Mas eles acharam, acho que a gente ia causar muito lá no M. Imagina, cinco dos filhos do palco, vai ser um escandão. Mas foi o Paulinho e foi o Cal, né? Melhores... Paulinho, que é o nosso diretor, foi um diretor geral da Malhação, que, poxa, também sem ele, nada... Assim, tem muito dele na Malhação, assim, tudo... Ele não deixava nada passar, nada que ele achasse que estava fora, sabe? Então, a gente tinha cuidado com o texto, tinha cuidado com a direção, acho que isso fez muito a diferença pra gente ganhar o M também, sabe? O Paulinho é muito dedicado, tanto na trilha, ele vinha, se a gente estava com o cabelinho fora, ele já arrumava, ele cuidava muito da gente. Então, isso foi... Acho que foi muito importante pro resultado também, sabe? E eles foram lá, eles mandaram vídeo, mandaram foto pra gente. A gente fez uma chamada de vídeo, assim, chorando, feliz. Isso é muito legal. Ah, assim, a gente queria... A gente tinha uma expectativa de ganhar, claro, porque a gente estava concorrendo, mas, poxa, a gente estava concorrendo com várias pessoas do mundo, né? Então, você vê que é um trabalho realmente que fez a diferença, e na nossa carreira, totalmente, pessoalmente também, foi muito bom. A gente tem muito orgulho, ele está podendo ver de novo. Acho que é um... Além de ser um gancho pra série, né? Que traz mais um público, mas também tem muita gente revendo que viu e que não perde um capítulo. É muito legal. É muito legal ver a flor. E vai ser muito bom ver esse documentário em setembro, aí em novembro estrear as fives. Eu acho que vai dar uma linha de tempo bacana. Mas eu estava lendo uma entrevista e vi um depoimento do Lúcio Mauro Filho sobre você, que eu achei bem bacana, que ele traduziu você assim. A Daphne é uma atriz muito intuitiva e ao mesmo tempo com assinatura. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu lembro muito que toda vez que eu vejo você atuar, me vem muito Marjorie estilando na cabeça. Eu acho que você tem essa mesma potência dela. Eu acho Marjorie a melhor atriz do mundo. Não é da geração, não é do mundo. Eu acho que você tem essa mesma potência dela. Daphne, eu estou muito ansioso de falar com a BN mais madura, ver você com a Dolores, que vai ser muito bom ver o seu desenvolvimento. Mas ele tem razão? Você concorda com ele? Você busca... Eu já vi que você tem muita técnica. Mas a intuição também é um elemento tóxico? Seu ponto de vista. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que sim. Eu sempre... Acho que... Eu também sou uma pessoa muito intuitiva e que tento cada vez mais seguir essa intuição e acaba que com a maturidade, com a vida, você tem que colocar uma razão e começam outras coisas porque você vê que o mundo é muito racional, né? Não dá pra você ser tão... Mas então, poder usar essa intuição pra arte, eu acho que é uma coisa que eu trabalho muito, assim. E, na verdade, eu não sei dizer, assim, de onde que venho, como é que é, por que que eu sou assim. Eu acho que é uma coisa... É isso. Eu não sei ser diferente, sabe? Eu acho que... Eu acho que é você sempre estar trabalhando o seu imaginário. Isso é uma coisa que... Desde criança eu brinco de teatro, de fazer teatro, de ver as peças e voltar e fazer as peças que eu via. E eu nem queria ser atriz, eu queria ser bailarina naquela época, mas eu gostava de criar, eu gostava... Eu vi muita peça, então eu acho que também isso também ajudou muito, assim, a ter esse universo sempre aberto, a trabalhar sempre com essa... imaginação, sabe? Então, não sei, eu acho que é uma coisa minha mesmo. Acredito que sim, que... Espero não perder isso com o tempo, eu acho que às vezes a vida vai deixando a gente mais racional, né? Mas... Não, eu acho que tem... Eu posso apenas palpitar, mas eu acho que é uma questão, você vai só amadurecer, não vai se perder, não. É a questão da assinatura, essa é a sua assinatura, entendeu? É, pode ser. Você não vai deixar mais potente, não é? Acho que sim, acho que sim. Mas eu acho que quando você se entrega ou você está muito ao fim de fazer aquele personagem, vem muita coisa, né? Vem muita coisa ali que você está entregue, você está vivendo aquela pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso, de estar vivendo... Quando eu colocava a roupa da Benê, eu era a Benê já, eu já saía andando como a Benê, já estava pensando como a Benê, eu acho que vem, traz isso, assim, eu sempre gosto de criar, acho que todos esses elementos ajudam a criar um personagem, né? E aí, a intuição vai vindo, você vai vendo aquela pessoa, é muito doido, mas é muito gostoso poder fazer isso, né? É muito bom. E você teve um encontro muito curioso em Malhação, que foi com a Aline Fanju, porque não bastassem nascer no mesmo dia, né? Engravidarem na mesma época, os filhos nasceram com dias de diferença, é muita coisa que vem, é de outra vida, não é? Eu falei, Aline, eu não sei, não sei como que isso... Não sei, é um encontro realmente, a gente se dá muito bem, e é muito legal, assim, os nossos filhos têm idade muito próxima, então a gente troca muito da maternidade, acaba que ela é uma das minhas redes de apoio, eu troco muito com ela, assim, porque a gente está vivendo a mesma coisa, apesar de estar em cidades diferentes, ter idades diferentes, mas a gente tem muito em comum, nascemos no mesmo dia, nossos filhos têm quatro dias de diferença, a gente nunca tinha conversado sobre engravidar, e aí um dia eu fui contar pra ela, eu falei, mama, eu preciso te contar uma coisa, deixa eu falar de mama, né? Eu falei, eu preciso te contar uma coisa, ela, o quê? Eu falei, é que eu estou grávida, ela, você também? Eu falei assim, como assim você também? Ela, não, mentira, mentira, eu falei, não, é verdade, falou, eu também, eu falei, como assim, gente? A gente ficou chocada, chocada, é muito legal, porque sempre que dá, a gente tenta colocar eles juntos, tem foto deles bebezinho, um pouquinho maiorzinho junto, é muito legal. Ah, é legal. Essa troca, e espero que eles também sejam assim, né? Que essa amizade, é muito legal. É uma coincidência da vida, foi uma personagem, a Josefina foi uma personagem que marcou muito ela também, a carreira dela, foi muito importante, teve uma repercussão muito legal também, então a gente se ajudou muito em cena, fora, é, também, esse elenco de malhação, também tem isso, sabe? O Gui Gobri, ele acertou muito nessa escolha, porque são pessoas muito legais, pessoas que até hoje a gente se fala, é, umas com mais afinidade, outras com menos, mas a gente se deu muito bem, e não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, sabe? Foi um elenco muito tranquilo, até por serem jovens, né? Geralmente a malhação é uma coisa meio, muito jovem, junto, o nosso foi muito tranquilo, eram jovens, mas um pouco mais velhos, representando personagens mais novos, mas todo mundo com o pé no chão, sabe? Foi muito legal, assim, acho que teve tudo isso que ajudou pra ser o que foi, sabe? É, é verdade, é o conjunto, né? E eu vejo que os atores mais velhos, os pais, o Lúcio, a Aline, que não estão em five, as five, eu vejo que eles ficam muito na surpresa pra que tenha uma segunda, terceira, sei lá, outras temporadas, e que eles possam participar também. Eu vi o Lúcio comentando isso, ele falou, a gente, na primeira, a gente não tá, mas a gente sabe ir aos outros, seria bacana, né? A gente, é porque como o Cal queria focar, a gente até falou Cal, como assim, né? A gente já questionou o Cal, porque a gente tem esse canal, a gente conversa muito com ele, troca ideia mesmo, e ele abriu isso pra gente, a gente faz, né? Temos um grupo com ele no WhatsApp e tudo, e a gente falou, Cal, como assim? Eles não vão estar, o Rony e o José Fima, tipo, sabe? Mas tem outros pais que vão estar, que estão, pra contar um pouco a história, mas o que que o Cal nos colocou? Ele queria focar muito na trajetória das meninas, e acaba se colocar essa família, ia trazer pra uma outra questão, outras coisas, ele queria que elas estivessem se descobrindo, o que acontece muito na vida também, né? Eu saí de casa com 17 anos, minha mãe ficou lá, então, era eu no mundo, e o mundo vivendo, né? Eu acho que ele quis trazer isso, desse jovem que cada vez mais está indo atrás, dos seus sonhos, do seu amadurecimento, enfim, então acho que tem um pouco disso, mas agora, que já foi a primeira temporada, né? Quem sabe? E na série, a Lika mora com a Bené, é isso? Elas estão morando juntas? Elas vão morar juntas, isso, elas vão morar juntas, o caos, né? Porque imagina a Lika e a Bené morando juntas, pessoas totalmente diferentes, mas que se complementam, né? Porque a Bené precisa de coisas que a Lika tem, e a Lika precisa de coisas que a Bené tem, então, tem cenas muito legais, assim, que a gente gravava e ria, ria depois, ou não conseguia nem gravar, porque a gente estava rindo, porque eram cenas hilárias, assim, estou louca para ver, eu não vi, a gente não viu nada, não, as pessoas acham que a gente sabe das coisas, mas o fã não sabia antes, tudo, tudo, a gente sabe por eles. É impressionante, eu dou até raiva às vezes, só não fico mais raiva, porque eles me ajudam muito. Amo os fãs clubes, mas eu fico, eles sabem tudo, tudo, tudo. Agora, me diga uma coisa, foi mais difícil ou mais fácil reinterpretar a personagem? Ah, eu achei mais difícil, eu achei que seria mais fácil, sabia? Eu falei assim, ah, eu já fiz essa personagem, eu estava vivendo ali um momento de maternidade, também totalmente novo, então, eu falei, caramba, vai ser até bom fazer uma personagem que eu já conheço. Mas, por outro lado, a Benê estava em outro mundo, outra vida, diferente do que ela viveu na Malhação. Então, ela passou por outras coisas, terminou uma faculdade, já estava morando com o Guto, já era menos ingênua com o mundo, com as coisas, então, falei, caramba, como é que vai ser fazer a Benê sem perder a Benê, mas num outro lugar? Eu acho que pra todas nós, a gente deu um baque, assim, sabe? Eu lembro que a gente conversava muito, assim, de falar, porque quando a gente se reencontrava pra fazer uma cena, a gente trazia essa energia jovem da Malhação, e que também tem, porque quando a gente encontra amigos da escola, a gente vira um pouco mais criança, né? Mas como que elas estariam naqueles encontros, só que mais maduras? Eu acho que sempre essa era uma coisa que a gente pensava, ah, e agora talvez ela não se solte tanto assim, ela seja mais assim, ou agora talvez ela se solte mais, porque ela já viveu mais. Então, a gente se pegou muito, assim, na preparação, onde que elas iam, como que ia ser? Acho que não foi fácil, não. Acho que é difícil você fazer um personagem tempos depois, assim, eu acho que é um desafio maior, além da expectativa das pessoas e da sua própria, né? Com a personagem, do que você criar algo do zero que ninguém sabe de onde veio e nem pra onde vai, né? Ali todo mundo já acompanhou uma fase delas, né? Uma boa fase. Então, acho que é uma responsabilidade, assim. Não, e na trama passam-se seis anos, é isso? Sim. É muito tempo, seis anos. É muito tempo. Acho que as pessoas mudam muito em seis anos. A Benê, então, é o caso mais complicado, tá? Realmente, como seria sido esses seis anos de Benê nesse tempo? O que que ela evoluiu? O que que ela não evoluiu? O que que ela ainda guardou? É, é realmente bem difícil, bem complicado. É, porque a gente viveu com elas esse tempo da malhação, mas seis anos, a gente não viveu com elas, a gente não sabe o que aconteceu. O Cal até perguntou pra gente, o que que vocês acham que aconteceu? Aí, a gente foi falando, mas tem certas coisas que não tinham nada a ver com o que a gente imaginou, assim. Então, é legal, que a gente falou, caramba, então ela conseguiu fazer aquilo, ou não, ela não conseguiu fazer aquilo outro. Mas foi muito bom. Ai, eu tô ansiosa pra ver. Tô muito ansiosa. E o que que a Daphne, infelizmente, eu fui ver a hora aqui, quase cair pra trás. A gente já tá no final em mente. O que que a Daphne guardou da BN? O que que você para, para pensar hoje, assim, isso foi a Renê que me deu. Ah, Renê, a BN. Eu acho que um olhar mais atento às pessoas que são diferentes, ou que tem uma opinião diferente da minha, respeitar mais o outro, assim, sabe? Às vezes a gente julga mesmo, né? Tantas coisas que a gente nem tinha vocabulário antigamente, né? O machismo, o empoderamento, então, são várias coisas que vão abrindo a nossa cabeça. Então, eu acho que a BN abriu muito a minha cabeça pra isso, assim, e como uma forma de poder falar sobre as pessoas que são diferentes e as diferenças de cada um, né? Enfim. E foi, enfim, eu acho que foi muito isso, assim, foi muito isso. Foi esse olhar pra, pras pessoas que são diferentes, sem tanto julgamento, sabe? Assim, calma aí, aquela pessoa tem uma vivência, ela tem um motivo pra estar fazendo aquilo também, sabe? Apesar de eu não concordar, né? Então, sim, claro. É um foco isso. Tá muito bacana, né? Muito lindo. Gente, então, assim, temos da AFNI todos os dias, segunda, sexta, em Malhação Viva a Diferença. Já fico ansioso por esse documentário, nas Files de setembro. Em novembro tem as Files, a partir de janeiro, teremos nos tempos imperador, ou seja, teremos muito da AFNI pelos próximos meses. E, meu amor, quero muito, muito te agradecer. Obrigada. Foi maravilhoso. Agradecer todo mundo que ficou aqui, também, fã clubes, não consegui responder todo mundo, é imanamente possível, ainda mais se o papo é muito bom. Então, obrigado. O tempo pulou, né? A gente, quando viu, já está na hora. muito bom falar com você e com vocês, todo mundo aqui. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto, querido. Sucesso, viu? Um beijão, beijo no Caetano. Mando, mando sim. Agora ele vai jantar. Ah, então, dai lá. Momento mãe. Beijão. Tchau, gente. Galera, no meu coração, Darf, nem um encanto de menina. Mas olha só, ninguém vai embora, não, porque agora, emendado, coladinho nessa live, tem Priscila Jucar com ninguém menos do que Pericles, o rei do pagode. Fica com a gente. Um beijo, galera. Obrigado.